E um dos episódios mais tenso de Higelsoro aconteceu, a Sawyer acabou se encontrando novamente com aquele cara que ela acabou se encontrando no passado, que abrigou ela e fez muita maldade com ela. Enfim, eu vou comentar aqui sobre esse episódio tenso que aconteceu em Higelsoro, vai ser um vídeo de pressões e eu convido você também a estar compartilhando comigo aqui nos comentários as suas opiniões. E antes de mais nada, eu vou pedir aqui o seu like que é muito importante, ele ajuda demais, principalmente a sua inscrição, se você gosta de animes, mangás e fica atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal. E pra você que gosta do canal e pode dar aquela força, vire membro e ganhe recompensas, como vídeos e muito mais. Os membros do canal tem acesso a vários vídeos de recomendações de animes, recomendações de mangás, é bastante conteúdo legal que você vai gostar. Lembrando, quando você vira membro, você apoia meu trabalho aqui no YouTube. Pra você que já é membro, fica aqui meu muito obrigado. Bom, nesse episódio a gente viu aí que a Sawyer acabou se encontrando com esse personagem aí, que fez muito, mas teve muito impacto na sua vida, no passado, principalmente, onde ele acabou também abrigando ela. E ele também fala, no caso ela acabou falando, o tempo específico que ficou com ele, que foi em torno de um mês. Ele acabou ali fazendo uma chantagem em cima dela, pra conseguir fazer aquilo de novo. A intenção dele tava bem óbvia. Cara, é muito personagem aqui que tem essa falsidade, mas muita gente acaba não percebendo. Enfim, ele consegue o que ele quer e ele vai até a casa do Yoshida. Lá ele acaba conversando, ficando sem entender, quem é o cara que tá abrigando ela. Ele meio que ficou com aquela inveja, porque ele admite que a Sawyer é muito bonita. Aí o que acontece? Ele acaba tentando de novo fazer aquilo. Só que dessa vez, com a força. Não pela vontade da Sawyer, porque ela não queria. Então fica naquele clima de tensão que você fica muito revoltado. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Que sim, aquele momento ali é algo muito revoltante. Você fazer algo com uma pessoa que ela não quer, e principalmente a força e a cara. Nossa, mano, a cara que o cara tava de raiva, assim, que ele tava querendo fazer, como se ele fosse realmente um demônio. Isso torna a cena mais revoltante ainda. E o diretor tá de parabéns, porque ficou muito mais, assim, revoltante do que o original. Porque no original você não tem esse clima tão pesado como ficou no anime. Então nesse ponto o diretor tá de parabéns, deixa a gente muito revoltado. Ó, parabéns, mano. Mas aí o que acontece? Acaba que o Yoshida, ele acaba aparecendo. E no original, tinha umas cenas dele no trabalho. E aqui no anime não teve. E pra mim, não faz diferença nenhuma. Ficou muito melhor do que no original, porque o clima de intenção fica focado naquilo. Então ele acaba chegando na hora que tava pra acontecer. Porque ela tinha deixado. Porque ela tinha medo que ele contasse e o Yoshida fosse descoberto. Então, aquele momento ali foi um momento de alívio. Onde muita gente vê que, nossa, agora o Yoshida vai bater no cara, vai fazer algo do tipo. Mas não, ele pegou o cara e simplesmente jogou pra fora. E foi simplesmente isso. E eu sei que a vontade que a gente tem de ver o Yoshida batendo nele, mas isso não acontece. Porque o Yoshida sabe muito bem que não é esse tipo de pessoa. E por isso que todo mundo concorda comigo que ele é um verdadeiro homão. Então aquele clima ali acaba se tornando algo mais pesado. Porque o cara fala pro Yoshida que, ah, você devia se aproveitar. Porque você tá passando por um clima de tensão aí que é perigoso. Você pode ser preso. Ele não fala com essas palavras, mas é nesse tipo de coisa que ele quer chegar. Porque tá correndo risco. Ele pode ser preso. Inclusive, um novo caso aconteceu lá no Japão. Enquanto o anime tá saindo. Onde o homem acabou sendo preso. Então, isso é algo real. Então foi passado isso pra gente. E o episódio em si, depois que dessa situação acabou. Acaba que a gente vê aí a Sayu com a Asami. Que se tornou uma bela de uma amiga. Onde a Asami acaba entendendo a situação. E ela acaba, de uma certa forma, tentando ajudar a Sayu. A passar por aquele momento de tristeza que a Sayu tá passando. Porque lembrar do passado. E acontecer aquilo de novo. A força dela. Pra gente que tá assistindo, talvez a gente não sinta. Aquilo que ela sentiu e tá sentindo. Por ter passado por aquele momento ali. De novo. Não ter feito o ato. Mas ter passado de novo. Principalmente a força. Porque você viu que tava pesado. Aquilo tava pesado. Ela chegou até a chorar, mano. Então, ela conseguiu passar aquela segurança. E falar pra ela. Naquela conversa que elas estavam lá tendo. Enquanto eu olhava pro céu. Que ela deve escolher o futuro dela. Ela não deve ficar no passado. Ela deve escolher o futuro dela. O que ela quer seguir. E a mesma coisa enquanto ela falava da vida dela. Pra quem não entendeu. Ela tava falando aquilo ali. Da vida dela. De uma maneira que possa trazer um alívio pra Sayu. Então, enquanto ela falava o que a Asami não falava pra ela. Ela queria se estudar literatura. Ela tava passando uma tranquilização. Pra que ela não ficasse mais abatida. Triste. Pensando naquilo. E ela consegue entender isso muito bem. Como a gente acaba vendo nesse final de episódio. Onde ela acaba conversando com Yoshida. E ela até chega a passar dizendo pra ele. O seguinte. Que ela quer ficar mais um tempo. Pra que ele dá mais um tempo pra ela. Pra que assim ela pudesse tomar a coragem. Tomar a atitude de voltar pra casa. E assim, com certeza. Seria um belo de um final feliz. Mas com certeza. Acho que a história tá muito indo além do que a gente imagina. Não tem muita gente até shippando ela como protagonista. Não que eles estejam errados em querer shippar. Porque a situação que tem passado ali pra gente. É algo nesse nível. Mas ainda assim. Acho que é mais fácil o Yoshida esperar ela. Pegar uma idade aí. E depois sim pensar nessa hipótese. Mas enfim. Esse episódio foi um episódio de muita tensão. Me gostei bastante. Porque ele passa aquele sentimento de raiva. De revolta. E isso foi incrível. E claro. Esse episódio eu gostei demais. Eu também espero que vocês compartilhem comigo aqui nos comentários. A sua opinião. O que vocês acharam desse episódio. O que vocês estão achando desse anime. Vai ser muito importante. Olha gente. Não esquece do like. De verdade. O like ajuda demais. E pra você que gosta desse mundo dos animes. Gosta de ficar ligado principalmente nas notícias. Se inscreve aí no canal. Você não vai se arrepender. Gente. Obrigadão por ser daqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí